Olha a quantidade de maconha. Segundo a polícia, são 128 quilos da droga. Os responsáveis pelo material é um casal, Fernando Rodovalho e Willis Denivan Bonfim Pereira. Eles foram pegos no bairro Vale do Sol, em Aparecida de Goiânia. O homem foi preso pela primeira vez. A mulher já tinha passagem pelo crime de roubo. Recebemos uma denúncia que na região do Vale do Sol estava tendo uma grande movimentação de drogas. Aí deslocamos para o referido endereço e lá chegando estava saindo um veículo, um Fiorino Fit Uno, e realizamos a abordagem. Dentro desse veículo estava o casal que foi preso e atrás do banco estavam aproximadamente 20 quilos de droga. E o posto dessa droga aí, em frente à residência, entramos na residência e dentro da residência, num quarto, dentro de uma caixa grande, foi encontrado o restante das drogas. Somando o total, deu 128 quilos de maconha. Obrigado.